Música 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 A cor eia, por que a lalhia? A metrou-gô, metrou-gô A cor eia, por que a lalhia? A metrou-gô, metrou-gô A cor eia, por que a lalhia? A primah a lalhia A metrou-gô, metrou-gô A cor eia, por que a lalhia? A primah a lalhia A cor eia, por que a lalhia? O Espírito Santo O Espírito Santo